Dia 22 de junho, sábado. Fui escalado para fazer um link num concurso de traje junino para pets, num arraiauau. Jade Elizabeth era uma das juradas. Tudo ia muito bem, mas quando fui fazer um cafuné nela, ao vivo, veio a cena que viralizou nas redes sociais. Quem que é essa princesa ou esse príncipe? Jade Elizabeth. Jade Elizabeth, olha isso, gente. Olha ela, gente. Olha ela. Olha ela. O vídeo está perto de bater um milhão de visualizações. Já são 47 mil compartilhamentos e 1.700 comentários. Esse internauta disse, barraca da mordida. Essa outra escreveu, a caramela representando o pincher, que não pôde participar do jurado. Esse usuário brincou, não quero dar entrevista. E até a própria Jade Elizabeth se manifestou. Em minha defesa, preciso dizer que sou uma rainha e preciso que peça permissão antes de me tocar. Mas essa história não termina por aqui. Olha ela. Olha ela. Chegou o grande dia. Depois de um mês, o reencontro. Será que a Jade Elizabeth vai ser mais simpática comigo dessa vez? Bom, por via das dúvidas, eu não vou de mão abanando, né? Vou levar um presentinho. Um lugar marcado para o reencontro foi o Parque Vaca Brava. Ó, eu mandei um áudio aqui pra tutora da Jade Elizabeth, que é a Ana Paula, perguntando onde que elas estão. E ela respondeu. Vamos ouvir. Eu tô estacionando aqui. Eu tô estacionando aqui. E ao fundo a Jade latindo loucamente. Rapaz, fortes emoções estão ao caminho, viu? Chegou! A Rainha Caramela. Lá vem ela. Deus me defenda. Jad, eu vim te pedir desculpa, né? O pessoal comentou na internet que eu não tinha intimidade com você, você não tinha comigo. Eu já fui colocando a mão. Foi inconveniente da minha parte. E aí eu trouxe esse osso aqui pra gente fazer as pazes. Ó. Será que ela aceitou o pedido de desculpa? Isso foi um sim? Ana Paula, você acha que a Jade Elizabeth me perdoou? Eu acho que sim, porque ela é muito sincera, né? A amizade dela é muito sincera. Eu acho que você tá perdoado. Ó, teve muita gente na internet comentando que ela tem nome de rainha e eu cheguei chamando ela de princesa, que ela ficou ofendidíssima. Ficou indignada. Não, não aceitou. E além de tudo, ela tava lá pra me proteger, né? E ela tava sob fortes emoções, porque era um concurso ali, ela era jurada, então tava todo aquele clima, né? E assim, eu cheguei e coloquei na mão. Teve um conflito entre os jurados pra escolher, né? Ah, teve isso, né? Teve, ela queria um, o jurado queria outro, então já tava naquele conflito. Aí você chegou, né? Meio assim, de repente, ela ficou meio indignada. E o pessoal reparou um negócio interessante, Ana Paula. Que ela avança na minha mão e depois te dá uma lambida. Tipo assim, ela queria te proteger. Sim, mãe, tá tudo bem. Ó, ele não vai chegar perto de você, não. Ela é assim, me protege o tempo todo. Gente, a gente sabe, né? Quem tem animal sabe, quem tem cachorro sabe. Eu sou cachorreiro também. Quando você vai ter um contato com um cachorro que você não conhece, primeiro você dá aqui, né? O dorso da mão, pra ele sentir o cheiro, pra ver como que vai ser o primeiro contato, pra depois passar a mão. Eu, na hora do ao vivo, ali na correria, na emoção, já cheguei metendo a mãozona e... E quando ela tá no colo, ela tava também no meu colo, né? Então ela fica mais arisca ainda. Quem vai chegar que ela não deixa? Ana Paula, fala pra gente sobre a Jade Elizabeth. Quem é a Jade Elizabeth? Quantos anos que ela tem? Ela é pet influencer, não é isso? Isso. A Jade tem quatro anos, né? Eu peguei ela na pandemia, tava muito sozinha em casa, peguei ela. Por isso que ela é um pouco arisca também, porque ficamos fechadas nós duas, ali naquele período da pandemia. E ela, onde ela vai, ela é o sucesso, né? Ela começou a ser pet influencer sem eu nem imaginar, porque ela tá sempre arrumadinha. Ela gosta de pôr vestido, gosta de pôr roupa. Inclusive, vocês já fizeram uma reportagem lá em casa com ela, mostrando o guarda-roupa dela. Ela é exibida. Ela é exibida, ela gosta de aparecer, mas é brava. E faz publi na internet, e mostra o dia a dia, a rotina. As roupinhas, o que ela gosta de comer, viajar, a gente tava viajando, ela viaja muito, ela mostra muito o dia a dia da viagem, no Instagram também, que ela ama viajar, a gente tava em Perinópolis. E ela é uma legítima caramela brasileira. Legítima caramela, caramela de luxo. Ela acha, né? Ela acha que é um Lulu da Pomerânia, mas é caramela. Ó, o nosso encontro foi aqui no Vaca Brava, só que onde que ela tava antes? Conta pra gente. Ela tava na escola, teve que matar a aula, tive que buscar ela na escola pra ela vir aqui pra fazer esse reencontro. Tava na creche. Na creche. E agora vai voltar pra creche, tirando onda com as coleguinhas, com os coleguinhas falando, ó, tava gravando com a Record. Vai voltar pra creche, vai contar a história pra todos os coleguinhas. Vai se exibir na creche. Ana Paula, como que foi a repercussão do vídeo, né? Quase um milhão de visualizações. Muita gente interagindo com a Jade Elizabeth na internet. Sim, porque claro que ela tem Instagram também. Muita gente comentando, inclusive ela ficou reconhecida. Eu fui no evento pet, duas pessoas, ah, foi ela que mordeu o repórter da Record, então ela já tá conhecida por esse acontecimento também. Foi um sucesso. Aí agora, ao invés de distribuir autógrafo, ela tá distribuindo mordida. Mordida, que eu sempre reclamo com ela, ela quer ser pet fluência, mas ela não quer interagir com os fãs, né? Ela quer morder os fãs, mas é isso. Ó, na televisão tem disso, viu? Aquele artista que é simpaticão no vídeo, que é muita gente boa, na hora que desliga a câmera vai ver o cara mó enjoado. Tem isso também no mundo do espete, não tem? Na hora de atender os fãs, ela não quer amizade. É só ali nas postagens, Instagram, amizade sincera. Ana Paula, eu vi que ela gostou do osso que eu dei pra ela. Acertei no presente. Acertou. Apesar de que ela come a comidinha de rainha, mas de vez em quando o lado caramelo, vira lata caramelo, vem a Flora e ela gosta de um osso. Agora, será que ela vai deixar eu fazer um carinho na cabeça dela? Eis a questão, né? Não posso prometer. Vamos tentar? Vamos tentar. Vamos lá, hein? Vamos tentar. Vamos ver o que vai dar. Vamos tentar uma aproximação aqui, bem lenta. Opa! Jadir, eu trouxe o osso pra você, você tá lembrada? Tá guardado ali o osso, ó. Vem cá, vem. Ixi, parece que... Parece que foi passageiro, viu? Jadir, eu trouxe um osso pra você, você tá lembrada? Agora eu te entreguei, rainha. Ó, ó, ó. Dá um cheirinho na minha mão. Pra você sentir o cheiro que eu sou cachorreiro também. Não quer falar com a gente? Eu trouxe um negocinho aqui que pode ser que te ajude a amansar ela. É, o que que é? Uma coisa que ela gosta muito, olha aqui, Jadir. Que petisco é isso, Ana Paula? Ela come todo dia? Todo dia. Aqui tem peitinho de frango e tem um petisco que eu dou quando eu saio. Que ela gosta tanto do petisco que ela fica querendo que eu saia logo pra ela poder ganhar o petisco. A impressão minha ou ela é meio, assim, interesseira? Um pouquinho. Sim, como eu disse, a amizade dela é bem sincera, bem sincera, né, Jadir? Eu vou dar um petisquinho pra ela, então. Vamos ver. Já comece? Qual deles, Ana Paula? O frango? Aí eu ponho assim. Jadir. Jadir Elizabeth. Rainha. Que tá de colar e tudo. Eu ia falar coleira, mas é um colar, gente. De brilhantes. Daqui a pouquinho vocês vão ver. Um petisquinho pra vossa majestade. Ó. Aí. Aí sim, caramelo. Acabou. Sem comida, sem contato. Jadir, eu vi que você não gostou muito de mim, mas eu gosto mesmo assim de você, tá? Então é isso, gente. Obrigado por esse momento, por esse reencontro. E vamos deixar uma mensagem bacana aqui, ô Ana Paula, de não compre, adote. Você adotou ela, né, numa feira de adoção, viu ela na internet. Eu sempre falo, quando eu fui pegar um cachorro, eu não queria comprar. Eu queria adotar e queria vira-lata caramelo. Tinha que ser vira-lata caramelo. Então eu acho assim, que tem tanto cachorrinho precisando, né? Pra que a gente comprar? E é isso, é um sucesso aqui. Minha companheira de vida, vale muito a pena adotar. Minha companheira de vida, vale muito a pena adotar.